Olá amigos do canal Moro Watches, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique, olha só que belíssimo estojo que eu estou mostrando para você aqui para fazer aquilo suspense do relógio que eu vou te mostrar. Esse aqui é uma edição limitada de apenas 3 mil unidades no mundo. Trata-se de um seico, todo mundo está vendo inscrito ali, mas olha só que lindo a caixa do relógio. Deixa eu abrir aqui para você para te mostrar. Olha aqui, olha só que lindo esse seico. Fora de série. Esse aqui é um relógio fantástico. Ele vem inclusive, gente, você pode colocar aqui a pulseira nato também. Você pode tirar e usar a pulseira nato que vai proteger inclusive ali o fundo, o case back do relógio que ele é translúcido. Mas deixa eu te falar um pouquinho mais desse relógio. Esse aqui é um seico 5 Sport, que ele vem lá da linha do SKX, né? É o SKX. Deixa eu botar aqui para mostrar para você aqui. Olha só que lindo. Olha só que obra de arte que é esse relógio aqui, meus amigos. Fora de série, né? Lindo demais. Ele tem um pôrcer também super agradável que eu vou te falar. Essa edição aqui chama-se Kozuki Kawamura. São edições limitadas. Reforçando que é um seico 5 Sport, Kazuki Kawamura. É uma edição limitada. Esse artista, o Kozuki, ele é um criativo nascido em Hiroshima e começou como designer gráfico e começou a exibir suas obras de arte lá no início dos anos 2000, em todo o Japão e no mundo. E levou a collabs aí maravilhosos com nomes como Adidas, também como G-Shock, Uniglow, Gundam, Evangelion, Akira e muito mais aí com seu estilo reconhecível baseado em colagem. Eu já vou te falar a respeito disso. Ele começou a atrair o público maior aí, né? Ele começou com colagens digitais, utilizando o Photoshop e o Illustrator, mas mudou o método para o tradicional de triturar. Ele pegava as revistas, recortava aí e fazia, inclusive, várias obras de arte. Encontraria casualmente em qualquer lugar aí. Especificamente, ele evita a inclusão aí, a inclusão de fotos de famosos, né? Fontes aclamadas em mídia que fornecem um pouco aí nenhum valor artístico. Seus trabalhos iniciais são fortemente inspirados no artista anárquico americano Winston Smith. O que eu estou lendo está aqui no site da Seiko, tá? E aí, eu acho que a tradução tem que ser ipsis literis. Mas aí, os designs dos relógios aí antigos são reconhecendo como colagem. Então, esse modelo aqui, gente, lembra muito aquele Time Missionar lá dos anos de 1970. Esse Seiko aqui, ele tem um mostrador de ponteiras exatamente que atraem aí, que extraem elementos de cores do popular modelo Time Missionar lá dos anos de 1970. Mas esse é o collab do Time Missionar, né? Que usava material de plástico translúcido. A tela na moldura, os índices, né? E também o design da escala de layout aqui na coroa. Também extraem elementos populares e modelos vintage da Seiko 5 Sport. Ao incorporar vários elementos e um único relógio, um design inovador do artista. Ele é aí, incrivelmente alcançado. O relógio é oferecido numa edição limitada com a assinatura aqui na tampa. Pena que eu não consigo te mostrar corretamente, porque tem um adesivo aqui. Eu não posso tirar, né? Então, juntamente aí, ele tem ali a edição, né? As palavras edição limitada e o número de série. Aqui, depois eu vou te dizer aqui, vou deixar na descrição o número de série aqui. Esse relógio, ele vem, olha só que bacana, pra você pirar junto comigo o cabeção, né? Olha aqui, ó. Ele traz, deixa eu só tentar colocar aqui, ver se ele consegue mostrar pra vocês aqui, ó. Ele traz um encarte muito bacana da Seiko, tá vendo? Aqui, ó. Ele traz um encarte bem bacana, mostrando o relógio. Olha aí. Ele aqui é um papel que deve ser um A3. Mas olha só. Ele traz os releases, né? Os códigos de peça. Aqui, no caso, o mostrador, que é o lower dial. Aqui, no caso, o upper dial. E tem as setas indicando. Que bacana, né? A especificação do relógio. Automático, calibre 4R36. Bota restante 10 bar, 100 metros. 20.600 batidas por hora. E distante, o aço inoxidável, né? Olha aí que bacana. Aqui é mostrando todas as peças do relógio. Ou seja, você arrenda os ponteiros. Quando foi criada a referência da peça ali, ó. Tá vendo? A RF, referência 70156010. Bacana demais. Aliás, como é que é a assinatura que tem no fundo do relógio, ó. Case Edition, Bezel Inset. Que é aquela arte do Bezel ali, ó. Aqui é o Redial Ring. Bacana demais. Aqui tem toda... Claro que eu não consigo mostrar pra você, assim, tudo, né? Porque devido... Eu sou um pouco limitado que eu faço os vídeos com o meu celular. Mas você que gosta de Seiko, é claro que você já vai deixar pra mim aí o teu like. Já vai deixar a tua pergunta. E vai querer saber mais a respeito desse belíssimo Seiko aqui. A referência dele, gente, é o SRPJ43. Esse aqui é from Japan. Realmente, ele veio do Japão. Então, se você gosta mais pra saber como é que ele funciona, a espessura dele, gente, é de 13.4 milímetros. O diâmetro, tá? É de 42.5 e lug-to-lug, que são as garras aqui, de 46 milímetros. Então, ele também é automático. Ele também é a corda manual. Você pode fazer aqui. E ele tem uma reserva de energia e de marcha, que a gente chama, de 41 horas. Ele tem 24 rubis. Ele tem função aí como parar a função do ponteiro, que é o tal do hacking, né? Você pode puxar aqui a coroa. Ele vai parar o ponteiro, pra você fazer uma melhor calibragem. Ele tem um lubrite nos ponteiros, nos índices e também aqui, ó, no ponto acima, no bezel aqui, né, do relógio. Ele tem um fecho triplo. Tá aqui, ó. A abertura aqui. Faz aqui, ó. Ó, fecho triplo. É claro que eu não vou abrir tudo mais uma vez, né? Mas ele tem aqui, como já tá falando. E ele tem uma distância de terminais aqui. Tem uma pulseira aqui, uma distância de 22 milímetros. Então, se você gosta de uma edição limitada, gente, é muito bacana. Esse é o Seiko pra você realmente tirar onda. Seiko Kozuki Kawamura. Aqui na Moro Watch. Sempre trazendo belos modelos pra demonstrar aqui. Esse, inclusive, um calendário duplo. Vale muito a pena. Você que gosta de relógio, já se inscreva aqui, ó. Já se inscreva no canal. Já deixa, já assista o próximo vídeo aqui de um Seiko maravilhoso. Porque na Moro Watch é assim. Sempre ajudando você a desbravar o que há de melhor no seu relógio. Forte abraço! Tchau! 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 Tchau!